E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volta com mais um vídeo de Fortnite Hoje é dia de jogadas apenas de granadas E se você não viu, ontem saiu um vídeo de melhores jogadas dos inscritos O YouTube não notificou ninguém, mas saiu, tá aqui Tem muita gente me perguntando, falando que eu faz tempo que eu não posso jogar dos inscritos Mano, se eu postei um ontem, volta aí no canal, dá uma olhada se você não viu O YouTube não notificou, mas entra aqui no canal todo dia, que todo dia tem vídeo novo E me segue no Instagram para receber os updates, saber as novidades, o que tá acontecendo Se você não me segue no Instagram é porque você tá de boca aberta e está perdendo O mais importante que é saber tudo antes de todo mundo, demorou? Vamos lá então, aí eu avisei que eu ia gravar hoje as jogadas inscritas no Instagram Se você não me segue, vamos lá então, hoje é dia de granada Vamos começar com o Bernardo Ox, mano Eu mordi minha beija, tá doendo pra cacete Informação útil, né? Bernardo, vamos lá, e aí Geek, beleza? Esse é meu vídeo de jogada só de granada, espero que goste Se puder mandar salve e divulga o meu canal Claro, mano, mas é claro Eu estou aqui para isso Me usar canal no YouTube Para divulgar, amigos, com canais no YouTube também Ok, o Bernardo Ox 07 O canal dele Por que número no nome do canal, né, mano? Não sei, não sei se é legal Não sei se é legal pra... Pra... Pra divulgação do seu canal Vamos ver aqui Ok De granada, hein, moleque O que ele fez com a granada? Isso aqui é bomba Sua mãe de bomba O que? Você vai acertar a granaditia lá? Só manda, moleque Só manda... Ô, tudo bom? Nossa Professional of the Granada Pimba! Logo dois 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 por um real Tem mais? Tem mais Eu quase não vi jogadas com lança-granada, velho No primeiro Tinha mais granada mesmo Mas lança-granada tinha bem pouco C4 também Na primeira não aconteceu nada Ele jogou ou não aconteceu nada? Se é que ele jogou, né? Ô, agora vai Agora vai É muito da hora de jogar uma granada aleatória E pegar um vagabundo igual esse Nossa, pegou dois Mano, o cara só faz double kill Opa lá Granada de impulso Ah, ele vai matar o amigo Nossa, ele ainda jogou no rio Nossa, ele jogou no mar No rio Nossa Não tem nem como Não tem nem como reviver Humiliante Tchau Depois der só tchau mesmo Vamos para a próxima aqui Já do Harrow Harrow Vines Granada mitagens Não sei Ah, uma informação rápida Vocês viram quem que vem pra loja do Fortnite amanhã? Vocês viram quem que vem pra loja do Fortnite amanhã? Não viu? Me segue no Instagram que eu mostrei lá Querido velho das propagandas no Instagram Ah Oh Oh 14 minutos E não tenho tempo da jogada Oh Maninho Harrow Aí quebrou as pernas, hein? O Capitão Jack Vamos lá Nova granada em ação Fala aí que beleza Matei dois caras na granada grudenta Manda salve Valeu Salve Capitão Jack Vamos ver Vamos ver Dois miliantes na granada grudenta Que poriú que é esse? Granada em ação De Fora que também no Instagram tem um aviso Sobre lives E tem uma enquete interessante também lá Ai eu não tenho Instagram É de graça Baixa, cria uma conta Usa a conta do Facebook É tudo de graça, filho Tudo de graça Ai não tem celular Ah mentira que você não tem celular, né? 2018 Todo mundo tem celular Nem que seja um tijolão Usa o Instagram no PC Se você tá assistindo o vídeo aqui no YouTube Você tem alguma forma de De acessar o Instagram, velho Internet você tem, né, filho? Usa da padoca? Beleza, mãe Vamos lá Tô batendo papo com vocês Enquanto demora três dias e meio Pro Jack matar alguém Os caras tudo no SEO Os caras tudo no SEO Toma Foi o que ele falou Ó, segura Não, não é com essa Que ele vai matar É com a grudenta Aconteceu nada Só assustou É só traquinho Perindo e véia Perindo e véia Só perindo e véia pra assustar Agora vai Agora vai Grudou no pezinho No pezinho No pezinho Matou um Cadê o outro? Ele vai matar o outro Ele vai matar o outro Com outra granada Eu achei que era duas com uma só Alá, 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 alá Alá, alá, alá Nossa, o cara é muito bom na mira, né, velho? O cara é muito bom na mira O cara é muito bom As duas granadas que ele jogou Ele acertou Grudou nos dois Bom demais Zé Bob Eu mostrei o canal Do Capitão Jack E rapaz Se bem que ele não falou nada, né Ele falou que não precisa Zé Bob E aqui Essa foi uma Essa foi uma skill De granadas Foi pouco tempo Mas você vai entender Se você não entender Olha do jeitinho Que você ver Não pre Você vai ver Não precisa divulgar meu canal Meu Deus do céu Tá bom Vamos ver Vamos tentar entender aqui O que aconteceu Porque O que ele escreveu Eu não entendi Ó, beleza Deu a vertigem ali já Eu tô com vontade De gorfar Ah, já achou A grudentinha Já tem um milhante caindo Ah, eu entendi Eu entendi que você grudou Na coluna No maluco ali Coitado Coitado Coitada bosta Tem que matar esses caras Na explosão mesmo Olha a explosão Quando ele bate Ele boca no chão Bom, garoto Zé Bob Próxima Henry Fala aí Beleza Tá aí uma jogada Com granada fedorenta Sei que não é tão assim Mas mandei Olha, é verdade Eu acho que quando eu gravei O primeiro de granada Não tinha fedorenta ainda Tinha, mas Da hora Se tinha Ninguém mandou Mas vamos lá Com a bombinha de fedor Sucesso Delícia Novidade Primeira vez aqui Eu acho Pelo que eu me lembro Eu gosto dessa granada Eu gosto, eu gosto Não é a melhor granada do mundo Mas eu gosto Dá pra dar uma assustada Nos inimigos Fazer eles correr da toca Modo 50 Modo 20 Modo Oi Tudo bom? Vamos ver o milhante Correndo da toca E aí, tá bom? Já deu zoom, mano Tá bom? Tá bom? Aí Toma Toma O cara tava com quase nada De vida, velho Nossa E tem mais E tem mais Cara tomando dano Tem mais Nego tomando dano Joga outra Joga outra Joga outra Joga outra Eu ouvi mais barulhinho De dano Ah, ele foi atordoado Ele tava tomando dano De morte E o que esse cara Tava fazendo aí? Tava querendo se infiltrar Na base inimiga, né? Ah Achou que era esperto Mas o amigo aqui É muito mais esperto Né? O Henry é muito mais esperto Próxima Mais um do Bernardo Não, o Bernardo já foi Acho que você mandou duas vezes, né? Próxima do Becasella Kills de Granada Fortnite Olá, gente Sou o Bernardo E estou mandando Algumas jogadas de Granada Manda salve pra mim E pra meu amigo Lucas Salve pra você Becasella Esse é o nome? Becasella Becasella E para o Luca Esse é um de outro país? Ah, não Bernardo Pô, cacete Ninguém viu Ninguém viu Por que que você já não vai pra HD Ou YouTube? Inútil Ah Nossa, bugou ali Leve bug ali Que é o que eu falo, mano Tem um cara que manda Que nem aquele cara No último vídeo Ele mandou Um bug pra mim Falando que o Tira Atravessou a porta Mas ó É que as vezes no replay Dá uma bugada visualmente Que nem essa granada Não tá totalmente grudada No cara de primeiro Tá vendo? Ó onde ela buga Entendeu? Isso não é É onde ela buga Não é totalmente um bug É mais Um bagulho visual Que o replay Não é tão perfeito Quanto O gameplay na hora Eu acho Não sei Mais da hora Eu achei que era seu amigo Mano Vocês estavam andando de mão dada ali Tem outro Vai matar mais um? Mata mais um aí Ai Nossa Nossa O cara tá vendo a granada no chão E corre pra cima Não tem o que fazer, né? Tem mais? Mano Por que você não pôs a câmera Da sua visão, fio? Não tô entendendo mais nada agora Matou mais um O cara é profissional da granada Já foram três Agora tem mais Por que não coloca a sua visão? Tem alguém escondido aí Não, mas ele vai abrir Ballzinho Não só a granada Foda do replay também Porque eu não sei o que ele tem de 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 Oh C4 Só porque eu falei C4 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 é uma delícia O cara explodiu Eu não consigo matar ninguém com C4 Só consigo quebrar as coisas Bom, garoto Toda hora vai ficar aparecendo esse vídeo Aqui agora Bom, garoto O cara matou três logo no começo Garoto Vamos lá Lucas Rego Fortnite jogada de granada Olá, GeekMix Sou o Lucas E essa minha jogada Foi cagada Porque ia trollar o meu amigo E nem sabia que tinha nego ali E matei ele na granada Cara, eu ia trollar o amigo Divulga o meu canal Para chegar ao 100 subs Meu amigo vai pintar o cabelo de rosa Link Nossa A jogada começa no 5,51 Só não sei se vai acontecer algo Algo Este é o Ih Ah, melhor tirar o som Ah, estava aqui o escrito Não vi É que minha câmera está bem na frente também Para vocês Tá, melhor tirar o som então É 5,51 5,51 Tá barato Promoção Para toda molecada Para toda garotada Para mamãe Para papai E cadê o canal dele? Lucas Rego Vamos lá Ó, mano Se inscreve no canal Que eu quero ver o amigo Agora, mano Agora eu vou cobrar Agora eu vou cobrar Vai lá Se inscreve lá A hora que chegar em 100 inscritos Do Lucas O amigo dele vai pintar o cabelo Eu quero ver Eu quero ver Eu sou amigo imitando Felipe Neto Eu quero ver Promessa é dívida Vamos lá Do 5,51 Ele não falou até quando Eu já tirei a música Porque, né Ele pediu Se pediu É porque pode dar ruim Ah, que delícia, cara Ok Abriu Pegou a granada A famosa A bendita A maledita Para alguns Ele é trollar o amigo Quem que ele Ah lá, cadê Nossa, velho Ele jogou Só para assustar o amigo Mano A granada mais cagada Do Brasil inteiro Ele jogou Para trollar o amigo E o bagulho explodiu, mano Nossa, eu queria muito Ouvir o áudio de vocês, né Cara, que Ah, vou jogar aqui Para assustar Faça isso direto Vou jogar aqui Para assustar Eu só não mato Que da hora, velho Ah Boa, Lucas Então, galera Vamos lá no canal do Lucas, hein Não esquece Próxima Kaique Rodrigo Gol Kaique Rodrigo Kill de granada Grudento a 130 metros Fala aqui Que beleza Estou enviando pela primeira vez Para ter essas duas kills Que peguei de granada Não preciso divulgar E sei que foi bem simples Mas achei legal Abraços Mano, simples e eficaz É o que a gente quer Agora a gente põe o som de volta aqui Não precisa ser Minabolante, não Não precisa dar 360 Não escopo que não É... 130 metros É isso que eu quero ver Kaique 090617 Eu não lembro qual que é o recorde De granada grudenta Que eu já vi aqui em vídeo Ou que eu mesmo já fiz Eu quase não mato de grudenta Eu também mato bem mais da outra Ah, tem uma de grudenta Que estava nos melhores momentos lá Quanto que foi? Quanto que foi? Nossa, vou ver depois Vou ver quanto que foi A minha grudenta de... Estou lá nos melhores momentos Está dentro da casa o cara? Se vai acertar dentro da casa? Cadê? Cadê, meu Deus? Eu quero ver Todo mundo dançando Toma Segura Segura O cara está na rua Oh 131 metros E o outro é 133 metros Que isso Profissional Agora eu quero ver o meu Que eu não lembro quanto foi o meu Eu acho que foi bem menos Vou procurar aqui Cadê? É o vídeo do Chiputo Agora eu não lembro Em qual momento Carai Que gato, hein Cadê? E agora? Não vou dar a mínima ideia Qual que é o momento Fudeu É aqui, ó Era aqui Era aqui Volta, diabo Propaganda de Fortnite Que eu não gosto do jogo, não Ahn O meu foi 94 metros Olha a diferença 94 Foi bem mais perto Aí, ó Joguei Está com a qualidade meio merda Pima Porque pega da live 94 metros Nossa, não cheguei nem perto Então O Lucas é que está com o recorde de 130 metros É o Lucas? Não, não é o Lucas É o Kaique Desculpa Kaique com o recorde de 130 metros Na Grudenta Legal Vamos lá Juliana Zeferino Alessio Kill de Granada linda Fala aqui Que é uma kill de granada Que na minha opinião foi bonita Só precisa assistir do início Até o 14 segundos Não precisa divulgar o canal Espero que goste Manda salve Salve, calma aí Agora eu não sei se Juliana É É, não é É o Gustavo Game Eu sabia que tinha usado o e-mail da mãe Mano, se você usar o e-mail da sua mãe Da sua prima Da sua irmã De alguém que não seja você Fala o seu nome Senão eu vou mandar salve pra quem? Pra Juliana Salve, Juliana Nós Mas não sei quem é Eu acho que você é o Gustavo Então salve, Gustavo Até o 14 segundos Ah, tem 20 segundos só, mano Pau O jogo Conta a distância com essa granada também? Ou não? Acho que não, né? Conta 91 91 Peraí Por que não apareceu o atordoado ali? Ah, apareceu o que sou cego Nossa, 91 Ainda tô ganhando Tô com 94 Uh Mas o Kaique 130, mano Quero ver Agora é disputa De queimar o cara mais longe Ele ficou parado pensando ali Boa, querido Gustavo Proxima Lucas Reizinho E aí, Geek? Espero que goste das minhas kills de granada Divulga o meu canal, por favor Espero que goste do vídeo Só faltou o vídeo, Lucas Ih, rapaz Faltou o vídeo, mano Não tem Manda de novo Luiz Gamer Vamos lá Até fogo aqui, mano É bagunça essa E aí, Geek? Uma kill de granada pra você ver Espero que goste Gostarei, Luiz Espero que gostarei Deve divulgar o meu canal Tá aqui Se puder me adicionar Meu nick é Luiz Gamer 5507 Ó Ó Como ele é profissional Fazendo as coisas Eu não sei nem como ele fez isso Ocultar conteúdo expandido Tá bom Calma lá Canal do Luiz Gamer 5507 Eu não entendo Por que você coloca Número no 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 canal, mano Beleza Usar o número no nick Mas no canal é esquisito Não sei Eu acho Isso aí É Bate cada um Vamos lá Kill de granada Cara Tomar tiro Nem olha pra trás Tomando Lamação Nebuloso Lamação Nebuloso Nebuloso Lamação Bonito Bundudo Olha lá Você nem tá com a granada Cadê a granada O que você vai fazer aqui, mano Ih, você tá confundindo, mano Esse vídeo não é das traps, não Ô, louco Só tiro no chão Só tiro na parede Ah, beleza Agora tem granada Agora, é agora Pegou A bendita Bendita granada Parece aí Ô, louco Chamou de bosta Ô, louco Parece aí Caramba Nossa O maluco é brabo, hein O cara vai passar bem em cima Nossa Que cagada Cagada não Habilidade, mano Habilidade Não tem cagada aqui, não Aqui é tudo habilidade 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 em ser cagado Não é não? Os perversos Olá, geek Meu nome é Gustavo E trouxe aqui pra você Duas kills com granada De impulso E uma Só partida Espero que goste Eu vou no meu canal Eu faço live todos os domingos Olha só Duas kills com granada De impulso Vamos lá Os perversos Quem não tá fazendo nada No domingo aí, ó Livezinha no canal Dos perversos Beleza Projeto cara da zoeira Aqui com granada Hey, underline, NNS Nossa Por algum momento Eu acho que eu lembro Desse nick Eu tô louco Tá bom Nossa Ele não matou Ô, Nunes Na TV Na TV Tá marcando 14 dias Não, não Vai então Pra você Já vai Ah, pena que foi no replay Nem tomo buzão aí Ah lá, ah lá De novo Ah não Achei que ele ia botar a câmera Visual Visualização Visualização De novo Granada Impulso é da hora Legal e bonito E tem pouca gente Que manda jogado Com granada de impulso Quer se destacar? Manda jogada diferente MRCN Nibloqueque O que? Nibloqueque 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 Um matido granada de fedor Bom, Gui, que essa é minha jogada com a granada de fedor Bom, se você puder estar divulgando o meu canal Eu ficarei grato Faço live quase todos os dias As lives às vezes são em inglês e outras em português Por isso não moro no Brasil Hum, mano Não tem uma vaga na sua casa pra mim não Moro na casinha do cachorro Mas deixa eu morar aí com você em outro país Não sei, eu não sei moro, mano Ah, releva os erros de português Por favor, manda salve para New Jersey Hum, já descobriu que o cara mora Salve New Jersey Hum Se você pede desculpa pelo português Eu peço desculpa pelo meu inglês, mano Tá aqui o canal do MRCN Nibloqueque Por isso que tá um nome diferente aqui Eu não vou nem ler Vamos lá Geek Mix Challenge? Hum, dá uma boa Eu preciso morar pra fora pra melhorar meu inglês I don't have speak progare nenhuma Cadê? Cadê? Faz esses caras federem, mano Joga... É... Boa Oh my god O cara é... Moleque tem 15 anos Sabe falar inglês melhor que eu Calma aí que... Ele, mano Esquisito Ou o cara foi pra cima da granada Pra... Pro fedor Porque parece que ele tava jogando tudo no mesmo lugar Não entendi, mas foi bom Granada de fedor Sussexo Fazendo sussexo em todo o Brasil E na gringa também States também Assista a matei chupando eles O que é isso aqui? O que é isso, mano? Como assim? Isso aqui é um canal de família Como você vem falando que você matou o cara chupando ele? No YouTube Granada de chupa Ah, granada de chupa Uh, até assustei, mano Até assustei por um momento aqui Eu achei que você tava no canal errado, mano O canal que você queria era o X alguma coisa Vamos agudendo, tá? Será que é o compilation? Será que é a partida inteira? Não sei Não tem aí, não Travou Caríndio Caríndio Rampindia Eu quero ver o melhor de jogadas de vocês No modo parquinho Oi Vai de boca Ah, nossa Esse carrinho é muito troll, mano Qual que é o sentido desse capote do carrinho? Tava certinho pra ele dar uma... Um rampage de Tony Hawk's ali Olha lá Do nada o bambu foi um flip-carpa-twist Nossa Parou em pé Parou em pé Ah, meu Deus Carrinhos bugados do inferno Ah, entendi Entendi Cadê a jogada? Ah lá Chupa, chupa Vai matar dois caras chupando Não sei como quem quiser aprender esses termos aí Ué Opa, ouvi Ouvi Se ele estiver de mão dada É duas quilos de sucesso Ah Errou Agora acertou Nossa Os caras têm nem tempo de pensar Dois chup-chup Dois chup-chup O cara ganhou dois chup-chup em menos de dez segundos E eu não ganho chup-chup há uns... Dois meses Porque eu nunca acerto a granada grudenta Eu não consigo fazer chup-chup nos caras O que? Ainda tem mais skills ainda O cara profissional do game Oi Tá bom Mas o que a gente queria ver era da granada grudenta E vimos E foi da hora Ele falou pra divulgar o canal ou não? Falou nada Mas tá aí E aí por que eu fechei o meu? Ih, doido Bom galera Mas por hoje é só Vou finalizar esse vídeo por aqui Continua me enviando jogadas Porque eu tô gravando bastante Embrasado direto Porque viajarei na sexta-feira Então tenho que deixar alguns vídeos adiantados Já saiu um vídeo no canal hoje De Trick Tower Um joguinho novo Entre aspas Um joguinho que eu comprei pra gente jogar junto Que é bem divertido Se você não assistiu Vai lá assistir Se você também não viu os melhores jogadas de ontem Assista que também Tá bem legal Se gostou desse vídeo Clica no gostei Não esquece de me seguir no Instagram O e-mail tá aparecendo aí pra você Enviar a jogada O Instagram tá na descrição E também deve aparecer na tela aí Me segue lá E ative as notificações De publicações E principalmente de Stories Porque eu aviso muita coisa Pelos Stories do Instagram Ok? Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau